Vá oi, sinto a raiva disto tudo? Está tudo a parar, aliás, está tudo a parar, todos os meses, todas as semanas, fecha pedreiras, todas as semanas, todos os meses, N delas. São 14 anos, isto não são 14 dias. É um trabalho sem alegria, a gente levanta-se todos os dias da cama e vem para aqui, fazer o quê? Fazer pedra para o monte. A Cris editou o fim da empresa de calçada dos irmãos Caetanos. Já estamos sozinhos para aí há 4 anos. É pena, é triste, mas quando não dá, não dá e é melhor parar a tempo, porque é sinal de inteligência. Esta empresa nasceu em 1997. Nessa altura as pedreiras não tinham mãos a medir com tanto trabalho. Gabriel e André decidiram dizer sim à aventura. Estes dois empresários sempre deitaram mãos à obra, deram emprego a 8 pessoas e todos os dias as encomendas chegavam para carregar montes e montes de pedra de calçada. Não se vende, não se recebe, antes era diferente. Vinha-se trabalhar com alegria, a pedra já estava a fazer falta. Para a noite tinha que se carregar o carro e dava motivação e agora não, agora é fazer pedra para o monte. Via-se dinheiro, via-se alegria, toda a gente trabalhava com alegria, tanta luta, tanto trabalho que nós os dois aqui temos tido e para nada. Andámos aqui basicamente a trabalhar para nascer para quê? Não sabemos o que é que vamos vender, quando é que vamos vender, o que é que vai acontecer, andámos aqui a interter. Passavam os anos, cresciam as dificuldades. O setor entrou em crise e os empregados de André e Gabriel já não faziam questão de ficar na empresa. Sozinhos e confrontados com a dura realidade, os irmãos Caetanos perderam totalmente o gosto pelo trabalho. Se calhar sinto-me mais cansado é psicologicamente por ver a vida andar para trás, em vez de ver a vida andar para a frente. Falámos pouco, nós não achamos graça já a nada, andamos aqui a perder dinheiro praticamente todos os dias. Não se vende, não se recebe. Eu sinto-me revoltado. Uma tristeza medonha. É triste. Trabalhar no duro e na receber só brincadeira, é uma brincadeira, mas é de mau gosto. Chegou o dia. A empresa fecha portas ainda este mês. Estes montes de pedra de calçada valem 25 a 30 mil euros. Estão lá à espera de serem vendidos. Este ano, as vendas foram praticamente nulas. Venderam ainda 20 metros cúbicos. Um total de 1.600 euros que os irmãos Caetanos ainda não receberam. Essa pedra que foi para o Algarve, se calhar vamos receber esse dinheiro daqui a 6 ou 7 meses, ou 8 ou 5, mas se calhar mais fácil. Carregaram a pedra, mas não receberam nada. Nada, zero. Carregámos e depois ainda vamos ter que pagar o IVA dessa pedra muito antes de receber. Ainda temos o encargo de ter que pagar o IVA antes de receber o dinheiro da pedra. Vejo que não estou a ter resultado nenhum disto. Em cima desta crise toda, mas sempre temos alguém para ajudar aqui o pessoal. Temos aí os amigos do alheio que vêm para aí, nas horas vagas, a roubar o gás óleo e as baterias. Ferramenta é o que aparecer. Gabriel, com 37 anos, já encontrou emprego noutra pedreira. André, com 33, tem de recomeçar do zero. Estas são duas histórias de vida na freguesia de Alganete, onde cada vez mais se repete a mesma história.